Olha, ontem nós mostramos aqui na tribuna uma reportagem da Andressa Martins, publicada lá no portal Lupa1, sobre os políticos campeões em mudanças de partido aqui no Piauí. Na relação lá da matéria, o campeão é o ex-deputado federal Silas Freire, seguido pelo doutor Pessoa, que vai empatar com o Silas, tão logo assine a ficha no União Brasil. São sete mudanças até agora do doutor Pessoa, nós mostramos aqui. Aí o doutor Pessoa nos encaminhou a mensagem sobre aquela reportagem, se manifestou, viu Andressa? Ele explicou o porquê de tanta mudança. Olha só o que o doutor Pessoa nos mandou aí. Aí, ó, todas essas mudanças foram à procura de um partido de maior seriedade. Por onde passei, só encontrei caciques, disse o doutor Pessoa. Na matéria de ontem, é o seguinte, nós mostramos que o doutor Pessoa começou a carreira política dele, ainda na década de 80, se filiou ao PMDB, depois ele foi para o PDS, o PDS mudou de nome, passou a se chamar PPR e depois PPB. Essas mudanças de nome não são contadas aí como mudança de partido. Aí depois, o doutor Pessoa foi para o PPS, PDT, PSD, Solidariedade, está agora no MDB, mas já de saída para o republicano. De onde ele voltou, porque ele começou no MDB e está novamente no MDB, apesar de ter passado pelo PMDB. Exatamente. Então, o doutor Pessoa, Andressa, se manifestou aí e disse que só encontrou cacique por onde ele passou. Por isso, mudou tanto. Ainda tem um detalhe, viu, Andressa? Por causa dessa matéria, você deu um bom final de semana para o Silas. Porque eu conheço o Silas, ele vai dizer, está vendo? Em alguma coisa, eu sou igual ao doutor Pessoa. Quase, né? E ele não vai gostar. Está aí, ele é campeão. Pelo menos ele tem uma coisa aí para dizer. É, mas a gente pode crucificar, né, gente? As mudanças também fazem parte, né? Fazem parte, claro, João. É como qualquer profissional. A matéria da Andressa incluiu aí, até para não surgir um vereador lá de Cristalândia, dizendo, olha, eu já mudei dez vezes. A matéria inclui políticos que têm alguma notoriedade hoje na cena estadual. Então, ela não conta vereador lá do interior, o ex-prefeito do interior. São esses políticos mais conhecidos em nível estadual. Por isso, apareceu ali o Silas em primeiro, o doutor Pessoa em segundo. A lista traz o Robert, o Átila, o Mainha. O Paes Landim é um, mudou bastante, né? Pois é. Então, só para fazer esse esclarecimento aí do doutor Pessoa. Só achou cacique por onde foi e agora está indo para o republicano. Não tem cacique lá, não? E outra coisa, o doutor Pessoa nunca quis ser índio. Sempre quis ser cacique. Tanto que ele anda à procura de um partido para chamar de seu. Todo político, doutor Pessoa, quer ser cacique. Ninguém quer ser índio, doutor Pessoa. Não é bom, né?